SEGUNDO Galera, hoje é segunda e como toda segunda a gente faz o que? A gente segunda, né? Sim Porque é um segundo ou então a gente segunda E a gente traz tudo de bom que rolou na semana passada no mundo do K-pop e do B-pop pra vocês Pra vocês E só lembram então, se você ainda não viu a nossa série de B-pop Que tá indo no ar todas as quarta-feiras Como assim vocês não viram ainda? Corre lá pra assistir Nós vamos deixar aqui no box de informação também pra você assistir a playlist dessa série incrível Incrível Não é mesmo? O último episódio foi do Grupo Vibe Se você é flum Pode correr lá que tá muito bacana Inclusive, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal e tá se assistindo E todos os artistas também que estão assistindo, inclusive, dando comentários Então confere nos comentários que pode ter o Silvaias favorito comentando lá também Verdade E vamos começar logo essa semana, esse segundo ou Porque o V.A.V. lançou um vídeo de um flash mob da música Senhorita Senhorita Nananananacita Minha só Minha só Minha só Se inscreva no canal E gente, quem curte ou curtia FX? Eu ainda curto, né? Eu também, eu acredito que elas vão voltar Eu acredito que elas vão fazer uma última música Mas, quem lembra da Amber? Né? Aquela, aquele membro icônico do FX Sim, ela não é só youtuber agora, gente Ela ainda é cantora e ela lançou um novo MV Sim, qual é o nome mesmo, Rodrigo? Lost at Sea Sim, então fica ligadinho e dá só uma olhada no pedacinho dele Dá uma olhada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Observação, gente, amo assistir o canal dela, ela é muito engraçada Sim, muito engraçada Ember, Kiss For You E a gente queria abrir um parênteses aqui nesse segundo ouro Porque na semana passada Isso é um parênteses, tá, meninas? Teve um grupo que lançou um MV, a gente deixou de falar aqui É um MV muito legal, uma música muito legal Que é o grupo April Sim, elas lançaram uma música muito legal Não canso de ver esse MV, ele tá muito simplesmente sensacional E eu quero muito que vocês acompanhem o tristinho dele aqui Porque a gente deixou de falar dele, não sei como a gente deixou de falar dele É igual a gente esqueceu de falar da Mickey Mickey na outra semana É, então A gente grava no sábado, então releva, releva Tchau, tchau 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 E gente, pra você que é flow, assim como a gente Fã do grupo Vibe Curte K-pop Curte B-pop Viu que eles estrearam o novo logo deles Sim, gente A nova logo Então não vou explicar nada Vou deixar um pedacinho do vídeo pra vocês E o link do vídeo vai estar escrito aqui Que é uma logo auto-explicativa Nós gostamos, viu, Babi? Babi Viu, Babi? Aprovada, Babi Aprovada Dá uma olhadinha aí Aprovada, Babi Aprovada, Babi E se você tá curtindo o Segundo O, e se você curte muito o Mokey Pop, compartilha com todos os amigos em todas as redes sociais e segue a gente no Instagram, né, Renato? É, segue a gente no Instagram, que é o quê? Mokey Pop Underline Café. E isso mesmo, lá a gente posta fotos de coisas que estão acontecendo durante a semana e muitos stories. E uns stories bem estranhos também. Porque a gente é estranho, bem estranho. Porque a gente gosta muito de fazer stories, não é mesmo? Muito, 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 muito. E já deixa aqui pra gente no comentário qual é o grupo preferido de K-pop de vocês. Assim a gente fica mais ligadinho pra ver se tem notícias desse grupo pra falar aqui pra vocês, ok? Mas não vamos parar não, porque tem mais notícias. Não, tem mais notícias. Acharam que acabou, uai, uai. Vamos lá então. E pra quem gosta da boa, que nem a gente, que é fã de carteirinha desde o início da carreira dela, tá ligado que ela lançou um MV? Sim, o MV da música Woman. Tá muito legal e estranho, como sua boa sabe fazer. Mas tá sensacional, gente. Sério, clica no link, tá aqui embaixo na descrição e corre lá pra ver seu MV. Porque olha, tá simplesmente sensacionástico, boa. Maravilhoso. Te amo. Nosso casamento já tá marcado, mas... Só pra falar pra todo mundo sobre o nosso amor. Ai, ai. E quem é que lembra daquela... Da música que é mais ou menos assim, ó. Será que isso é amor? Uuuh, uuuuh, 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 uuuuuh. Tá bom, gente. Eu não sou tão afinado, mas o grupo Crush fez mais um videozinho. Um segundo vídeo, né? Do... Crush TV. Do Crush TV. Mostrando como foi o dia de gravação do single delas. Tá muito engraçado, tem muito BTS. Tem muita coisa pra você rir. Tem muita gente gravando música. E tá legal. Então fala, dá uma força pras meninas. E vai conferir que o B-Pop é o que? Transmissão de amor E pra transmitir amor você faz o que? Você visioniza, você dá like Você comenta e espalha essas músicas pra todos os seus amigos É verdade Inclusive o Mo K-Pop, tá? Então, vê aí um pedacinho desse vídeo Uhum Eu sei que isso é amor E chegamos ao final de mais um Segundo Gente, sim, estamos ficando por aqui Mas lembrando que a gente se vê quarta-feira, né Renato? Porque quarta-feira nós falamos de quê? De B-Pop Então se você gosta de K-Pop e B-Pop Manda pro amigo Ó amigo, olha esse canal falando de K-Pop e de B-Pop Vamos dar mais ideias pra eles sejam mais quadros Vamos pedir pra eles sejam isso, falar daquilo, falar desse E tem mais, gente A gente tá fazendo essa nossa série de B-Pop E a gente tá tendo bastante comentário Ah, vocês esqueceram de falar desse Ah, aconteceu isso e vocês não falaram Ah, tal integrante saiu Não é que a gente esqueceu, gente Algumas coisas a gente sabia Mas a gente queria dar o principal Quem começou e como tá hoje Não dá essas entrelinhas Então o que a gente vai fazer? Depois desse último episódio A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um episódio especial Respondendo todas as perguntas de vocês E tirando dúvidas Porque algumas até são nossas dúvidas Então o que a gente não souber Quem sabe a gente consegue até perguntar pelos próprios grupos Pra eles poderem dar uma resposta pra gente E algumas até vocês mesmo falaram nos comentários pra gente É, bastante gente ajudou E gente, todo mundo que tá comentando Nós estamos respondendo Então comenta lá que a gente vai conversar com vocês E assim, gente Bora lá porque a gente faz esse canal juntos, ok? Ok Então a gente vai ficando por aqui E espero vocês no próximo vídeo E só lembrando, o Bipop não para por aí Ele vai continuar Não Porque vai ter A gente já falou que vai transformar a série de Bipop Numa série contínua Exato Num programa que vai rolar toda quarta-feira Aqui no Bipop Aqui no Malky Pop Então todos os grupos que vocês falaram Que ah, tem esse, tem esse, tem esse Lembra que a gente falou que ia fazer a segunda temporada? Eles já estavam na nossa lista Alguns, alguns não Alguns a gente nem conhecia Porém, estamos aqui anotando todos Temos um caderno aqui, ó Enorme, de dez matérias Com todas as ideias que a gente tem pra esse canal Então tem muita coisa pra rolar ainda Fiquem ligadinhos E a gente se vê no próximo vídeo Ok? Tchau, ok, tchau Ok, tchau, ok Tchau, ok, tchau Acho que isso é amor Uuuh, 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 uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh Tchau, tchau Tchau